E aí, meu irmão, como é que tá aquele negócio lá e aí eu tô esperando o dinheiro e você não vai me pagar, não? Como é que vamos fazer? Qualquer coisa eu vou ir na sua casa buscar. Como é que você tá? Você tava meio ruim, tava meio ruim aí? Já melhorou? Qualquer coisa eu posso ir aí na tua casa aí. Ou então tu pode vir aqui, dependendo se tu tiver melhor. Tô melhor. Já posso ir na sua casa. Não, meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo, fique pra aí mesmo. Não venha pra cá, não. Misericórdia, fique pra aí mesmo. Pelo amor de Jesus Cristo.